De valorização desses artistas que alegram, que tem condições de mobilizar a comunidade, mas principalmente um pouco de encontro da cidade de Curitiba. Há uma tradição do Circo da Cidade e foi feito todo esse esforço agora pela Fundação Cultural para recolocar em condições adequadas o circo novamente em funcionamento e com uma expectativa de mais de 150 eventos durante o ano, mobilizando diferentes regiões da cidade e principalmente as crianças, quem sabe despertando novos artistas em Curitiba. É um espaço de convívio, é um espaço de incentivo, é um ponto de encontro. E com uma linguagem diferente daquela linguagem tradicional e da linguagem formal. O Circo, apesar de todas as mudanças que ocorreram ao longo dos anos, ele gera um encanto e um decepcionado. O que é que mudando um pouquinho de assunto agora, tem muita especulação sobre esse assunto, a saída, de fato, de uma forma da cultura, o que tu experimenta é o início, até uma possibilidade de fazer todas as mudanças, nada a ver com isso. Não.